Caramba, Família Rex! Executor em unidade de defesa Bem que minha mãe falou que as coisas aqui não eram tão fáceis como eu... Não! Fiscalizador! Sai daqui! Sai! Ele me viu, Família Rex! Sai fora! Já foi! Mas eu sou um Godzilla então eu não tenho medo de executor! Já era, Família Rex! Se for esses executores que estiverem atrás de mim por aqui, eu acho que eu vou me tornar o guardião desse lugar eu vou tentar trazer a paz e a prosperidade para esse mundo esse mundo só tem, Família Rex dois lugares seguros a cúpula do deserto e a cúpula do gelo onde eu morava com minha mãe e com meus irmãos mas, velho, as unidades de defesa Sai! 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 Caramba! Deixa ele em paz! Isso! Toma! Já foi! Salvei ele? Salvei? Não, velho! A unidade de defesa conseguiu acabar com ele, Família Rex mas isso não vai mais acontecer, galera vamos embora, porque agora porque agora somos os protetores desse local mais unidade de defesa? Mais unidade de defesa? Vamos pegar ela, Família Rex eu não ia atacar eles, eu não ia atacar eles eu nem falei com minha mãe, a galera botou nos comentários que eu poderia pedir ajuda para ela, mas, verdade, velho, eu poderia pedir ajuda para minha mãe, mas eu não fiz isso agora eu estou aqui nesse local destruído e tomado por criaturas do mal mas eu vou fazer a diferença, Família Rex vamos seguir em frente e tentar encontrar todas as unidades de defesa e acabar com ela as unidades de defesa não, as unidades de destruição e também tem caçadores por aqui vamos embora, vamos seguir em frente agora eu tenho que encontrar um local para ficar, Família Rex caramba, o que é isso? calma ai! não, 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 não o que? o que é isso que está me atacando? não caramba eu não acredito, Família Rex sai, 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 o Inverno Celestial o que ele está fazendo aqui? corre corre vai, vai, vai o que ele está fazendo aqui, Família Rex ele está me atacando ele está me atingindo forte vamos eu tenho que pegar ele até porque eu sou um Godzilla vamos toma caramba velho toma, sai daqui o que ele está fazendo aqui? será que ele... ai sai vamos lá na cabeça na cabeça não vamos toma, sai fora isso velho, não sei se eu aguento com ele ele é muito forte ai, ai, ai vamos embora eu tenho que achar um lugar para me ficar vamos corre corre vamos bater o pé anda rápido bate bate e corre isso caramba velho ele me pegou na mutreta, Família Rex na em toque ele se em tocou e me encontrou mas isso não vai ficar assim o que o Ivern Celestial está fazendo nesse local muito estranho Família Rex muito estranho mesmo mas eu vou cair fora daqui e vou para o obelisco do deserto eu acredito que lá eu devo opa antirrex corrompido as criaturas aqui também esse Família Rex são corrompidas pelo fato do planeta ter sido extinto aniquilado a única coisa que mantém os obeliscos funcionando no caso as cúpulas de gelo e de fogo são os seus comandantes no caso a minha mãe e o outro comandante do obelisco do deserto e também os obeliscos caramba o que é aquilo uma lagarta gigante caramba ei vamos nessa Família Rex pula vamos pegar ele mais caçadores vai 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 os escorpiões vamos acabar com todas as criaturas um golpe só Família Rex velho eles estão mexendo com criatura com uma criatura que eles não conhecem agora Família Rex eu tenho que descobrir como derrotar o Celestial o Ivern será que eu consigo velho não sei eu não tenho noção do poder da minha força eu batalhei com o Godzilla claro que minha mãe que derrotou mas eu não tive medo então eu não posso ter medo de um Ivern Celestial até porque ele é muito forte mas eu sou forte o bastante vamos subir Família Rex vamos lá pra cima e descobrir o que tem mais nesse lugar vamos nessa Família Rex partiu bate o pé e vambora segue em frente lutador de sumô caramba passei não 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 olha onde ele está Família Rex vai 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 ele está acabando com tudo mas isso não vai ficar assim vamos nessa Família Rex Família Rex eu perdi o medo eu não vou ter medo dele eu não fugir de um Godzilla eu vou fugir dessa criatura o Ivern Celestial agora Família Rex eu vou atacá-lo e acabar com ele então vamos nessa eu estou pronto para pegá-lo vai toma carambola isso não não caramba sai toma não não caramba me ajuda mãe me ajuda mãe corre por favor não não eu não vou aguentar caramba isso me ajuda por favor eu estou muito machucado ela veio ela veio volta caramba ela não me deixou me solta ela não me deixou Família Rex ela veio me salvar não não vai vai mãe pega ele pega ele pega 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 vai vai eu tenho que ficar ao redor não ela está presa isso saiu vamos embora Família Rex perto dela ai caramba ele está me seguindo vamos perto dela perto dela perto dela sai fora isso vamos nas patas dela ai ele só está me atacando isso boa garota eu não acredito que ela salvou minha vida mais uma vez a minha mãe salvou a minha vida Família Rex caramba ela não me abandonou ela não fez igual meus irmãos ela veio me resgatar é isso ai Família Rex eu não acredito que ela não me abandonou caramba ela está braba Família Rex ó eu acredito que ela esteja bem braba comigo mas agora é hora então cadê meus irmãos será que eles vieram provavelmente eles vão me pedir desculpa caramba agora é hora de voltarmos para casa Família Rex ela veio me buscar e ela vai pirar se eu não voltar e ela vai acabar com tudo que tiver na frente dela ela não está muito boa com minha cara provavelmente porque eu fugi de casa sem falar nada com ela Família Rex mas vocês sabem a gente tem aquele charminho que a gente faz de vez em quando mas agora eu vou voltar para casa e meus irmãos vão ter que me pedir desculpa se eles não me pedem desculpa a mãe vai acabar com eles Família Rex é isso ai depois eu conheço a cúpula do deserto um dia eu vou me tornar bem grande adulto e vou tornar esse planeta um local bem legal Família Rex e ele vai voltar a ser o que era antes eu estou bem machucado aquele inverno celestial quase acabou comigo mas é isso ai Família Rex se vocês quiserem mais episódios dessa série deixem nos comentários que eu vou pensar se traguei ou não valeu Família Rex tamo junto e fui bate uma perninha e partiu haha vambora e agora Família Rex o que será da vida do pequeno Godzilla ele sonha em transformar o mundo e fazer com que essas duas cúpulas acabem e todo o planeta volte a ser o que era antes agora temos que descobrir que criatura toma conta do obelisco do deserto mais uma hora ele vai descobrir e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto